Mais pra eles do que pra mim, eles que ganham mais que eu, entende? Tá no canal deles, mas tá no meu nome, então... Mas, tipo assim, você não acha também que a Brasileirinhas, ela te projetou nesse mundo? Sim, eu sou muito grata a eles, porque se não fosse a Brasileirinhas, eu não seria Amanda Souza, né? Sou muito grata, muito, muito grata. A Sexy Hot também, pela oportunidade de eu ter ganhado o prêmio, não critico, assim, não... Foi muita ajuda, mas hoje em dia não faria mais, entende? Tipo, não... Até esses dias eu cheguei, quase fui gravar pra ligar o pornô, né? Em São Paulo, eles me chamaram pra ir, só que o cachê sem condições. Muito baixo? Muito baixo pra muita coisa, pra fazer umas coisas de extremo. Tipo, o cara fazer xixi na sua boca, ou você dá pra três caras... Desculpa falar, que não pode falar, né? Pode falar, pode falar mais. Três na porta de trás também, três na porta de trás. Tipo, eu aguentei dois, mas era três e beber xixi, e o valor era bem pouco.